É conhecer o amor sem fim, um pecador fui eu Em o meu pensar não houve lugar para Cristo e o céu Eu creio sim, já creio sim, Jesus morreu por mim Pelo sangue seu que ele verteu, libertado fui por fim Pois quando vi Jesus por mim, sofrendo sobre a cruz O meu coração sem hesitação recebeu o amor e a luz Eu creio sim, já creio sim, Jesus morreu por mim Pelo sangue seu que ele verteu, libertado fui por fim Com lágrimas pedi perdão e dor também senti Veio então Jesus e a mim falou, foi por ti que eu morri Eu creio sim, já creio sim, Jesus morreu por mim Pelo sangue seu que ele verteu, libertado fui por fim Eu sei que Deus por filho seu me vê perfeito e são Não há mais temor, só bendito amor, gozo no meu coração Eu creio sim, já creio sim, Jesus morreu por mim Eu creio sim, já creio sim, Jesus morreu por mim Pelo sangue seu que ele verteu, libertado fui por fim